No último dia 6 de abril, o atacante do Santos Ângelo Gabriel se tornou o jogador mais jovem da história a marcar um gol na Copa Libertadores, e o tento foi o terceiro da vitória de 3 a 1 fora de casa contra o San Lorenzo. Na ocasião, o jovem estava com 16 anos, 3 meses e 16 dias de idade, superando o recorde do argentino Juan Carlos Cárdenas, que em 1967 representando o Racing, balançou as redes no empate de 2 a 2 contra o Nacional do Uruguai, aos 16 anos, 7 meses e 2 dias de idade. Muitos outros jogadores com 16 e 17 anos já conseguiram a proeza de marcar gol na Taça Libertadores, e muitos foram vestindo a camisa de clubes brasileiros. Nesse vídeo você vai conhecer o jogador mais jovem a fazer gol pelo seu clube do coração na Copa Libertadores, só que antes peça o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal para não perder nada do que for postado. O atacante Alejandro se profissionalizou no Atlético Mineiro em 2018, aos 18 anos, e no ano seguinte, em 2019, ele se tornou o jogador mais jovem a fazer um gol pelo Atlético na Copa Libertadores. Foi no jogo contra o Zamora da Venezuela fora de casa que o atacante entrou para a história do clube, e na ocasião, com 19 anos e 3 meses, foi dele os dois gols da vitória de 2 a 1. Ronaldo Fenômeno foi alçado aos profissionais do Cruzeiro em 1993, com apenas 16 anos, e no ano seguinte, em 94, ele disputou pela primeira vez na carreira a Copa Libertadores. Em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos, o Cruzeiro recebeu Vélez da Argentina no Mineirão, e o resultado terminou em 1 a 1, com Ronaldo aos 17 anos e 5 meses abrindo o placar. O meio campo Lincoln foi promovido ao time de cima do Grêmio em 2015 com apenas 16 anos, e ainda naquele ano ele marcou o seu primeiro gol como profissional em jogo contra o Campinense na Copa do Brasil. Em 2016, em jogo contra o São Lourenço fora de casa, ele se tornou o mais jovem da história do Grêmio a marcar um gol na Copa Libertadores, e na ocasião ele estava com 17 anos e 4 meses. Alexandre Pato apareceu como meteoro entre os profissionais do Internacional em 2006, e já no ano seguinte, em meados de 2007, ele foi vendido para o Milan da Itália. Ainda em 2007, ele se tornou mais jovem a balançar as redes pelo clube na Libertadores, com ele na época tendo 17 anos e 5 meses. A vítima foi o Emelec, que perdeu de 3 a 0 para o Inter no Beira Rio. O Juventude só disputou uma única vez a Copa Libertadores, e isso foi no ano 2000, quando jogou a competição graças ao título da Copa do Brasil de 1999. Dos oito gols marcados pelo clube na fase de grupos, dois foram anotados pelo zagueiro Luiz Oscar, com um deles tendo sido marcado de cabeça contra o Palmeiras em Caxias do Sul. Na época, o jogador estava com 22 anos e 3 meses. Na história, o Botafogo já disputou a Copa Libertadores 5 vezes, com a edição de estreia sendo a de 1963. Na época, o Glorioso alcançou as semifinais, quando acabou eliminado pelo Santos. Em seu elenco, o Alvinegro contou com o garoto Jairzinho, que aos 18 anos e 7 meses marcou um gol contra o Alianza Lima do Peru em jogo da primeira fase. Infelizmente, não existe nenhum vídeo onde mostre como foi o gol. Vinícius Júnior foi promovido ao time de cima do Flamengo em 2017 com apenas 16 anos pelo técnico Zé Ricardo, e na época ele já estava negociado com o Real Madrid pela exorbitante quantia de 45 milhões de euros. Em 2018, aos 17 anos e 8 meses de idade, ele saiu do banco de reservas e deu a vitória ao Flamengo sobre o Emelec fora de casa, se tornando o mais jovem rubro-negro a balançar as redes na competição. O Fluminense está disputando a Copa Libertadores em 2021 depois de sete edições ausente, e no elenco tricolor, o clube conta com o jovem atacante Kaique Silva, que aos 17 anos já está vendido ao Manchester City de Pepe Guardiola. O garoto, no dia 6 de maio, balançou as redes contra o Júnior Barranquilla, em jogo que terminou empatado em 1x1, se tornando o mais jovem tricolor a meter gol na Libertadores. Foi em 2018 a última participação do Vasco na Libertadores, e na época o clube contava em seu elenco com o garoto Paulinho, que aos 17 anos e 6 meses, se tornou o mais jovem a fazer gol pelo clube na competição. O tento foi marcado na vitória de 2x0 sobre o Universidad Concepción do Chile, com Paulinho abrindo o placar em jogo disputado em São Januário. O Atlético Paranaense, em 2005, estava disputando a Copa Libertadores pela terceira vez em sua história, e no plantel do clube, que foi finalista contra o São Paulo, estava ao volante Evandro Goebel, que aos 18 anos e 9 meses, foi o mais jovem de todo o elenco a balançar as redes na campanha. O gol saiu na vitória de 3x2 sobre o Santos, em partida válida pela fase quartas de final. O Coritiba só jogou duas edições da Copa Libertadores em sua história, a última no ano de 2004. Dos sete gols marcados pelo coxa naquele ano, um foi anotado pelo jovem atacante Laércio, que na época tinha 19 anos e 6 meses de idade. O gol foi marcado na derrota de 4x1 fora de casa para o Sporting Cristal do Peru. O Paraná é mais um que só disputou uma única vez a Copa Libertadores, e isso foi no ano de 2007, com a classificação sendo garantida através do Campeonato Brasileiro. No plantel paranista estava o jovem lateral esquerdo Egídio, que na época emprestado pelo Flamengo tinha apenas 20 anos. Na vitória de 2x1 sobre o União Maracaibo da Venezuela, foi de Egídio o primeiro gol da partida. Em 1999, o Corinthians jogou a Copa Libertadores como o atual campeão brasileiro. E no elenco do Timão havia o jovem atacante Everton, que com apenas 17 anos, é até hoje o mais jovem a fazer gol pelo clube na competição. O gol foi o da vitória fora de casa contra o Olímpia do Paraguai, em jogo válido pela fase de grupos. O Palmeiras em 2020 voltou a vencer a Copa Libertadores após 21 anos, e na final o Verdão derrotou o Santos por 1x0 jogando no Maracanã. Um dos garotos que fez parte do elenco campeão foi o atacante Gabriel Verón, que aos 18 anos foi o mais jovem a fazer gol pelo clube na competição. O tento foi anotado na goleada de 5x0 sobre o Tigre da Argentina jogando no Allianz Parque. Como já mencionado lá na introdução, o atacante Ângelo Gabriel dos Santos se tornou o mais jovem da história a marcar um gol na Taça Libertadores, em duelo contra o São Lourenço na Argentina. Com apenas 16 anos e 3 meses de idade, o garoto marcou o terceiro e último gol do Peixe na partida, aproveitando o rebote do goleiro. A Demilson estreou profissionalmente no time do São Paulo em 2012, e logo em seu primeiro ano no time de cima fez parte do elenco campeão da Copa Sul-Americana. Em 2013, ele foi um dos atacantes inscritos na Taça Libertadores, e no duelo contra o Atlético Mineiro disputado no Morumbi, o jogador marcou o segundo gol da vitória de 2x0, se tornando aos 19 anos e 3 meses, o mais jovem tricolor. O Guarani já disputou três edições da Libertadores, com melhor desempenho em 1979, quando alcançou a fase semifinal. Depois, o clube disputou as edições de 1987 e 1988, jogando ambas as edições como vice-campeão brasileiro. Em 87, o Guarani não passou da fase de grupos, e no jogo de estreia contra o São Paulo, o meio-campo Carlinhos de 20 anos fechou o placar de 3x1, se tornando àquela altura o mais jovem a balançar as redes pelo clube em Libertadores. Não foi possível encontrar o vídeo do gol, e muito menos uma foto do tal do Carlinhos. Campeão da Copa do Brasil em 2004, o Santo André, em 2005, disputou pela primeira vez em sua história a Taça Libertadores, e terminando na terceira posição de seu grupo, não conseguiu avançar de fase. Foram 11 gols marcados em seis jogos, com um deles tendo sido anotado pelo meio-campo Rafinha no empate de 1x1 contra o Palmeiras no Parque Antártica. Na época, o jogador estava com 21 anos e 7 meses de idade. O Paulo Ista, em 2006, repetiu o roteiro do Santo André em 2005, ao disputar a Taça Libertadores graças ao título da Copa do Brasil do ano anterior. O clube só venceu um jogo em sua única participação, e esse jogo foi contra o River Plate no Jaime Sintra. O resultado foi de 2x1, com um volante amaral de 22 anos abrindo o placar num chutaço de fora da área. Dentre os clubes do Nordeste, o Bahia foi o que mais vezes disputou a Taça Libertadores, tendo marcado presença em três edições, a última lá no ano de 1989. Na época, o tricolor comandado por Evaristo de Macedo alcançou as quartas de final, e no elenco do clube estava o jovem atacante Gil Baiano, que no duelo contra o Internacional válido pela fase de grupos, se tornou o mais jovem do Bahia a marcar um gol em Libertadores. Aos 18 anos, ele marcou o primeiro gol tricolor na vitória de virada por 2x1 em pleno Beira-Rio. Campeão da Copa do Brasil em 2008, o Sport, em 2009, foi o último nordestino a disputar a Taça Libertadores, e a campanha do Leão até que foi boa, pois alcançou as oitavas de final. Alternando entre titularidade e banco de reservas, o jovem atacante Ciro, que na época estava com 19 anos e 10 meses, se tornou mais jovem a marcar um gol pelo Sport na competição, e o tento saiu na vitória de 2x1 fora de casa contra o Colo-Colo. O Náutico foi o primeiro clube de Pernambuco a jogar a Copa Libertadores, e isso foi em 1968, graças ao vice-campeonato da Taça Brasil de 67. O clube não passou da fase de grupos, e nos seis jogos que disputou, o Timbu balançou as redes sete vezes, com dois desses gols sendo marcados pelo atacante Lala. Aos 22 anos, o primeiro gol anotado pelo jogador foi na derrota de 2x1 fora de casa para o Deportivo Galícia. Infelizmente, não foi encontrado nenhum registro em vídeo do gol. O São Caetano disputou três edições da Libertadores, com a de 2002 sendo a mais inesquecível, afinal, naquele ano, o azulão chegou na decisão contra o Olímpia do Paraguai. Em seu plantel, o clube contou com o atacante Brandão, que foi o artilheiro do time na competição com seis gols. Na época, ele estava com 21 anos, e o primeiro dos seis gols foi marcado na vitória de 4x0 contra o Alianza Lima na fase de grupos. Infelizmente, não encontrei em vídeo os gols dessa partida. O Criciúma foi o primeiro clube de Santa Catarina a disputar a Libertadores, e isso foi em 1992, graças ao título da Copa do Brasil de 91. A campanha foi ótima, pois alcançou a fase quartas de final, e um dos destaques do clube foi o atacante Everaldo, de 20 anos, autor de cinco gols na competição. Três deles foram marcados na goleada de 5x0 sobre o San José da Bolívia, em jogo da fase de grupos, com o primeiro sendo esse que está sendo mostrado no vídeo. Graças ao título da Copa Sul-Americana de 2016, a Chapecoense, em 2017, disputou a Taça Libertadores, e por muito pouco o clube não avançou para o mata-mata. Oficialmente, a Chape balançou as redes seis vezes, e um desses gols foi anotado pelo atacante Rossi, que com quase 24 anos foi o mais jovem do elenco do clube a balançar as redes. O tento foi anotado na derrota de 3x1 para o Lanús, em jogo disputado na Arena Condá. Campeão da Copa dos Campeões em 2002, o Paysandu em 2003 se tornou o primeiro, e até hoje o único clube da região norte, a disputar a Copa Libertadores. E a campanha foi surpreendente, com o clube avançando para o mata-mata na liderança de seu grupo, e chegando até a vencer o Boca Juniors em plena La Bomboneira. Nos oito jogos que disputou, o Papão balançou as redes 17 vezes, com três desses 17 sendo marcados pelo meio-campo Velber de 24 anos. Dois deles foram marcados na goleada de 6x2 fora de casa contra o Serro Portenho, com o primeiro sendo esse mostrado no vídeo. Se o Paysandu foi o único da região norte a ter disputado a Libertadores, o Goiás foi o único da região centro-oeste que jogou a competição, e o ano que isso aconteceu foi o de 2006. No elenco do clube estava o atacante Wellington, de 19 anos, que ao balançar as redes duas vezes contra o Newells Old Boys, é até hoje o mais jovem a marcar um gol pelo Goiás na competição. De todos os brasileiros que já disputaram a Copa Libertadores, o Bangu foi o único que não conseguiu obter nenhuma vitória, e a edição que o Castor marcou presença foi a de 1986. Em seis jogos, o clube marcou seis gols, e o jogador mais jovem a fazer um dos gols foi o atacante Marcelinho, de 20 anos e nove meses. O gol foi marcado no empate de 3x3 contra o Deportivo Quito no Maracanã. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, e conto com o seu like e o seu comentário.